Zé Qualquer Velha nota de um cruzeiro Seu marquês, seu almirante do semblante Meio contrariado, que faz esparado No meio dessa nota de um cruzeiro rasgado Seu marquês, seu almirante Sei que antigamente era bem diferente Desculpe a liberdade E o samba sem maldade Deste Zé Qualquer Perdão, Marquês de Tamandaré Perdão, Marquês de Tamandaré Pois é, Tamandaré A maré não tá boa Vai virar a canoa Esse mar não dá pé Esse mar não dá pé Tamandaré Cadê as batalhas? Cadê as medalhas? Cadê a nobreza? Cadê a marquesa? Cadê? Não diga que o vento levou teu amor até Pois é, Tamandaré A maré não tá boa Vai virar a canoa Esse mar não dá pé Tamandaré Meu marquês de papel Cadê teu troféu? Cadê teu valor? Meu cara mirante O tempo inconstante Zé Qualquer Tornou-se amigo do Marquês Solidário na dor Que eu contei a vocês Menos que queiram, mas que faça É o fim do samba, é o fim da raça Zé Qualquer Tá caducando Desvalorizando Com o tempo que passa Passando Virando fumaça Virando Caindo e desgraça Caindo, sumindo Saindo da praça Passando, sumindo Saindo da praça Passando, sumindo Saindo da praça Passando, sumindo Saindo da praça Passando e sumindo Passando, sumindo Passando, sumindo